E olha só pessoal, a Polícia Civil de Rio Preto tem mais um suspeito do latrocínio do mototaxista na semana passada em Rio Preto. Tá lembrado? A vítima foi morta aí com uma facada no pescoço e pedradas na cabeça. A gente trouxe esse caso aí em primeira mão pra você. Bom, um homem foi preso logo depois do crime, mas agora a polícia identificou uma outra pessoa que teria participado dessa morte. Gabriela Prado tá na DIG de Rio Preto e ao vivo tem os detalhes pra gente. Gabi, bom dia pra você. Já sabe qual a participação desse segundo homem? Oi Casa Grande, bom dia pra você e a todos. Bom, a polícia investiga a participação desse segundo suspeito. O nome dele é Richard Miranda Claudino. Ele tem 24 anos, a justiça já expediu o mandado de prisão temporária. Ele é tão procurado da justiça agora. Vamos relembrar então esse caso? Aconteceu na quinta-feira passada entre os bairros Brejo Alegre e também Vila Toninho, mototaxista de 60 anos. Sidney, aparecido de Oliveira, foi morto com pedradas e também facadas. Foi um atrocínio, né? Levaram a moto e também dinheiro do Sidney. Naquele mesmo dia, os policiais já prenderam o primeiro suspeito, que é o Marcos Vinícius de Siqueira Bono. A faca do crime, né? Das facadas. Foi identificada pela mãe dele como sendo um objeto da casa deles. Então, o Marcos Vinícius continua preso e foi pelo depoimento dele que os policiais chegaram no segundo suspeito. Vamos conversar agora então com o delegado da DIG. Como foi esse depoimento do Marcos Vinícius, do primeiro suspeito, que fez vocês chegarem até o Richard? Bom dia. Bom dia. Após o Marcos ter sido preso e conduzido à central de flagrantes, ele veio até aqui à delegacia e foi colocado na carceragem. A oportunidade em que ele resolveu dar a versão dele para o crime. E nessa versão ele se eximiu do crime, ou seja, ele negou totalmente a prática. E acabou colocando na história um indivíduo que foi identificado como sendo o Richard. Porque ele alegava que a motocicleta da vítima ele teria adquirido do Richard. Aí os policiais da equipe Falcão 3 prosseguiram nas investigações e tentando o detalhamento do crime no sentido de esclarecer os pontos obscuros. E a gente não descarta a participação de um segundo indivíduo que possivelmente possa ser o Richard. Então ele é procurado agora? Quais são os próximos passos da polícia nesse caso? Sim, o Marcos Vinícius encontra-se preso no CDP local à disposição da justiça. E contra o Richard existe um mandado de prisão temporário expedido pela justiça. E ele está sendo procurado no sentido de esclarecer. Tanto que a gente até não descarta uma possível acariação entre os dois. Tá bom, obrigada pelas informações. Eu conversei então com o delegado André Balura. Então a polícia agora procura por esse suspeito, o segundo suspeito desse crime, Casa Grande. Tá certo, Gabriela. Obrigado pelas informações. A gente mostrou a foto pra você. Caso você tenha alguma informação aí sobre esse suspeito, é só fazer sua denúncia anônima pra polícia.